O Azores Pato Branco entrou em campo na noite da quarta-feira em Maringá contra o Arucô. O time saiu na frente com Vieira e depois levou o empate no segundo tempo neste gol de Tales. O resultado deixou o time com oito pontos na tabela, em décimo lugar. Mas a décima rodada só foi encerrada na quinta-feira. E a partida em São José dos Pinhais foi comemorada pelo Azores. O São Joséense enfrentou o Rio Branco, que brigava contra o rebaixamento. Aos 44 minutos, Carlos Alberto fez 1 a 0 para o São Joséense. Já no segundo tempo, cruzamento da esquerda para Anderson Tanque fechar o jogo. São Joséense 2 e Rio Branco 0. O resultado derrubou o Rio Branco para a segunda divisão. Na tabela, Foz, Iguaçu e Rio Branco irão jogar a segundona em 2024. O Azores, que fez uma campanha irregular na competição, se livra do rebaixamento. Claro que não era o nosso principal objetivo. Desde o primeiro momento, quando a gente visou a competição e foi em busca, primeiramente, do nosso comandante, do tcheco, bem como também na vontade do elenco, o objetivo era, claro, que era buscar um calendário a nível nacional e uma possibilidade de, novamente, poder jogar a Copa do Brasil. A última rodada acontecerá no dia 26 de fevereiro. Para o Azores ficar entre os oito melhores, precisa de uma combinação de resultados. Londrina e o Aruco precisam perder seus jogos. E o Azores vencer o rebaixado Rio Branco no Estádio Os Pioneiros.